Salve família 019, na pureza e na humildade Com licença um salve pras comunidades Primeiramente morro do Fumaça onde eu cresci Fiz amizade, a família é grande Se tentar vai se complicar Fiz amizade, tem os parceiros do Parque Brasília Tô no mundão, cantando e fumando Salve Vila Brandina, Lafayette, Vila 31 Velocene, Borto e Tubão, os moleque é louco Não tenta não, não vou falar de novo É que nossa firma tem várias táticas de guerrilha Salve São Quirino, Cafezinho e Tote Silva Analisa, é Deus que tá no comando Salve Ninópolis, Paranapanema e contemplando Cê tá ligado, não admite falha Salve Santo Agosto, Carlos Lourenço e Tatiaia Desse jeito vou te falar, olha só, presta atenção Consciente, tá vindo pesada, tá vindo pesada Tô vai vendo então, é assim ó Ó A mente tá milhão, parei pra analisar Minha mãe me criou, chegou a vez de que eu tô ruim Quero progresso, ser feliz, enfim Não quero entrar com ninguém, vou correr atrás dos meus objetivos Se for pra festa, aches ali, algo Tá ligado, vou te falar, segura parceiro É tipo assim, MCQR é nó que tá Muito bem de Alvarim E Alvarim, não presta atenção Olha só, vou te dizer 2017, nós tá vindo pesado, tá ligado Nós tem uma E É assim ó Acordei cedo pra dar um pião na minha comunidade Eu sou do Pia Sorrento, eu vim no Tupac e eu sabotage Fumando o primeiro do dia E se eu curte minha brisa Sou firme e forte, vivendo a vida É que mais tarde tem bar e funk Os menor embrasar Depois do restaurante, é pra lá que eu vou encostar O DJ de Reno Megane já trouxe as garrafas Bandida se prepara hoje, mas vai cair pra farra Só não vem com papo furado, dizendo que me ama Nas amantes tá do lado, tudo de olho na grana E o que nós quer, elas também já sabem É hoje na suíte que vai rolar sacanagem Na ostendação, elas perdem a linha Quer ter condição, quer viver vida de rainha Bandida especialista, aqui você não arruma nada É que os menor do fumaça, são tudo mente blindada É que os menor do fumaça, são tudo mente blindada Tudo aconteceu rápido, parece até cena de filme Elas começou a tirar roupa depois que zerou as garrafas Do whisky, vamos vida louca e tamari no mundão Curtindo com as cachorras que adora cifrão Tudo aconteceu rápido, parece até cena de filme Elas começou a tirar roupa depois que zerou as garrafas Do whisky, vamos vida louca e tamari no mundão Curtindo com as bandida, que adora condição Do mate ou não, curtindo com a página Curtindo com as campais do TheMDF Po Mdf Exit Macmill verbal Vem te luz o seu evangelho Tchau, 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 tchau Obrigado.